Todo mundo tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa própria, de fazer uma viagem bacana. Então, quando você para para olhar as suas finanças e você faz isso tendo um objetivo, ao invés de eu estourar a minha fatura de cartão de crédito que eu não consegui pagar, eu vou aprender a lidar com o meu dinheiro para gastar menos e conseguir realizar aquele sonho. Vamos descobrir agora com o Tiago, gente, passo a passo, para a gente conseguir usar o cartão de crédito com aquela responsabilidade, definir limite, ou seja, a maneira responsável de usar o cartão. Tem, Tiago? Tem, com certeza tem, como vocês comentaram. A maioria dos brasileiros hoje tem dívidas. Segundo pesquisas lá do Serasa, 77% dos brasileiros estão em dívidas. É um número realmente muito expressivo. E a gente se deixa levar pelo cartão de crédito. Não sei se já aconteceu com você. Quem nunca fez isso, Tiago? Todo mundo já fez. Olha, quando presta atenção, você fala, ué, como é que eu vou pagar um trem desse? É. Você vai passando pequenos gastos aí no cartão, passa 20, 30, 50, 100. É baratinho, né? Com um baratinho gostei disso aqui, você vai comprando, quando vai ver a fatura vem 3 mil reais, né? Nossa, é verdade. Eu já passei por isso. Como é que faz pra pagar, né? É. Mas tem um caminho, tem um manual de instrução aí pra gente, Tiago? Primeiros passos, né? Atenção com o quê? Essas pequenas ofertas aí, muito cuidado. É golpe, gente. Não tô falando do golpe literalmente, mas é golpe pra você gastar. Fala aí, Tiago. O primeiro passo, muito importante, é você realmente ter clareza de quanto você ganha e quanto você gasta, né? A gente acaba não fazendo esse exercício, né? De quanto é o seu salário líquido que entra na conta, né? Não o bruto, depois que desconta os impostos, quanto entra na sua conta efetivamente. E somar os seus gastos, né? Normalmente as pessoas têm até de cabeça ali o gasto do aluguel, a conta de luz, né? Mas ela não some, não observa esses pequenos gastos do dia a dia. Então fazia o exercício. Você parar e olhar a fatura do seu cartão, os trato do seu banco nos últimos dois, três meses e refletir como foram os seus gastos, né? Pra onde foi o seu dinheiro? E saber pra onde ele tá sendo conduzido, né? Porque esses pequenos gastos do dia a dia é que normalmente fazem um rombo grande e a gente não percebe, né? Por que eu falo isso? Eu já hei 15 anos atuando no mercado financeiro, né? Eu comecei a ver isso na minha vida há 20 anos atrás. Eu com 20 anos, eu também me dava essa discussão. Pô, mas eu sou um jovem de 20 anos, mas eu já pago aluguel, pago faculdade. Então eu tenho muitos custos, meu dinheiro não dura até o final do mês porque eu tenho muitos gastos. Só que quando eu parei pra refletir, tomando nota, eu vi que eu gastava dinheiro na época que tinha Uber, né? Mas eu gastava com táxi, eu gastava com cafezinho na rua, eu almoçava na rua, eu jantava na rua. Então esses pequenos gastos que iam se somando ali esses 20, 30 reais, você não vai ver que dá uma proporção e chega uma fatura do cartão que você não consegue pagar. E aí os juros do cartão dá 12% ao mês, né? Às vezes 15% ao mês, é o maior dos juros que tem no mercado. Então você precisa, realmente o primeiro dever de casa é olhar o seu comportamento financeiro. Então pega esse seu extrato do cartão nos últimos três meses, pega o seu extrato bancário e olha como foi esse seu comportamento, né? Porque a partir daí você consegue traçar uma linha de ação. Bom, eu estou gastando muito com cuidados pessoais, eu estou gastando muito com lanche na rua, eu estou gastando muito pegando Uber. Então você consegue ver por onde que você está escorrendo, né? E entender qual ação você pode tomar, né? E um segundo passo que eu recomendo, que é o do incentivo. Por quê? Guardar dinheiro por guardar, né? Ou economizar por economizar, muitas vezes isso não é motivo, né? É importante a pessoa criar uma motivação maior. Todo mundo tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa própria, de fazer uma viagem bacana. Então quando você para para olhar as suas finanças e você faz isso tendo um objetivo, ao invés de eu estourar nessa por educação de crédito que eu consegui pagar, eu vou aprender a lidar com o meu dinheiro para gastar menos e conseguir realizar aquele sonho. Aquela pão sonhada, casa própria, aquela viagem para a Disney, aquele... Então vejo que isso impulsiona, né? É o que muito me ajudou lá no início, é o sonho de eu comprar a casa própria, né? Mas o que acontece no dia a dia? Então o dinheiro acaba com 15 dias, você usa como se fosse uma extensão do seu salário, do seu cartão de crédito, só que no mês seguinte você não tem o dinheiro para pagar a fatura, né? Então se você já está no ponto que você está endividado, que você não consegue nem pagar a fatura, o ideal é que você não use mais o seu cartão de crédito por um tempo, né? Que você deixe ele de lado, esqueça um pouco esses gastos, esses pequenos gastos, né? Nem usa, nem sai com ele para não ficar tentado em usar, né? Nem entra em sites e compra, porque também tem diferença aí de casa e não usa um dia para comprar, né? Com o celular, onde você tiver, você compra. Então não entra nesse site por um tempo. E se for o caso de você estar realmente sem pagar a fatura do cartão, pagando esses juros de 12%, 13%, 15% ao mês, pode ser interessante até você buscar a sua instituição bancária, porque muitas vezes um crédito pessoal que você pega, um crédito pessoal vai ter um juros menor, de 4%, 5%, 6% ao mês, 10% e 15%, né? Então é melhor você pegar um crédito no banco e pagar a fatura do cartão, do que ficar devendo o cartão de crédito que os juros é maior, tá? Boa, boa pega essa aí, gostei. Só que, se a gente tem esse manual e tudo, você acha que o que falta para as pessoas seguirem isso, Tiago? Eu vejo que as pessoas têm conhecimento de que precisam deixar o cartão na carteira mesmo, sem tirar, dentro de casa, esquecer lá no fundo da gaveta e tudo, mas acaba que em um determinado momento as pessoas lançam mão mesmo e ficam até mesmo assim, a preocupação vai até o banco, já vi isso acontecendo, o gerente não liberou para poder fazer o pagamento porque já tinha um em cima do outro, o que você acha, por que as pessoas agem dessa forma? Tem aí um indício para a gente entender um pouco melhor? Tem, tem sim, né? Eu não sou psicólogo, né? Mas eu estudo muito o comportamento humano em relação aos gastos, né? É muito como em relação até à comida, né? Todo mundo que está acima do peso sabe o que fazer para ficar abaixo do peso novamente, né? Comer alimentos mais saudáveis, praticar exercício, reduzir a quantidade de alimento que come. Então, a receita a gente sabe, mas por que a gente faz diferente, né? Eu vejo que as pessoas criam compensações, né? A pessoa não está no trabalho que gostaria, a pessoa tem um dia difícil e aí ela quer se dar uma recompensa quando sai do trabalho, comprando alguma coisa, ela brigou com alguém, ela quer comprar alguma coisa para se compensar daquele sentimento, né? Então, esse trabalho de você passar a acompanhar os seus gastos, você consegue refletir e lembrar, bom, naquele dia eu gastei porque eu não estava me sentindo bem e eu quis me compensar. Pô, mas essa compensação está me gerando um juros caro agora. Então, isso de você parar e tomar nota, escrever num caderno os seus gastos, você colocar numa planilha, passa a trazer a clareza para você, né? Porque normalmente esses gastos, eles acontecem e a gente nem se lembra que fez, né? São ações automáticas. As pessoas vivem num ritmo tão acelerado hoje em dia, elas nem percebem que gastaram, né? Então, quando você para para botar numa planilha, num caderno, cada gasto que você está lançando ali, ele te incomoda e te traz uma reflexão, pô, não precisava ter feito isso. Ah, esse aqui, caramba, o que foi que eu comprei aqui? Eu não estou lembrando, não. Então, essa reflexão vai te incomodar, né? E esse incômodo te ajuda a perceber que você está agindo no automático de maneira desnecessária, né? É um processo realmente de reflexão. Eu gosto de dizer que o dinheiro é como se fosse um adolescente rebelde. Se você não for dar para conversar com ele de vez em quando, ele responde e desaparece. Verdade, verdade. Eu ainda vou puxar outro gatilho aí junto dessa sua informação, não sei se você me concorda comigo, que são os modismos, né? A gente vai gastando com o supérfluo, com aquilo que fulano acha bonito, para eu me integrar com aquele grupo, com aquela comunidade, eu vou fazendo esse gasto. Ah, não, não. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos, vamos, compra aí, ó, e tal. É joia, e tal. E eu entro nesse patamar aí de dar resposta aos meus grupos, àquela comunidade e vou gastando, vou gastando, vou pagando conta para o outro, o outro também vai se aproveitando um pouquinho. Tem todas essas temáticas aí sociais, viu, Thiago? Tem sim, esse querer ser aceito, né? Então você tem que ter o último celular, você tem um salário mínimo de 1.200 reais, mas você tem que ter um celular de 10 mil reais, né? São 10 meses do seu trabalho. Você parcela aí em 30 vezes, quase como se estivesse comprando uma casa, né? Você tem que usar a roupa da moda. Então essas necessidades, elas precisam realmente ser refletidas. Bom, será que eu preciso disso? Hoje em dia, quando eu vou comprar uma roupa, eu já comprei muito por impulso também, né? Essa compensação eu também já fiz, né? Mas quando você para e olha, pô, mas será que eu realmente, eu gostei de verdade dessa roupa, né? Eu estou amando essa roupa, eu vou usar ou eu vou comprar para deixar na gaveta em casa e não vou usar mais, né? Será que eu realmente preciso disso? Então trazer perguntas e reflexão, eu realmente preciso disso? Isso vai fazer diferença para mim? Eu vou utilizar? E tentar limpar um pouco essa história de querer agir para agradar as pessoas, como você falou, né? Ah, naquele grupo as pessoas se vestem assim, pô. Então eu tenho que ir lá comprar a roupa daquela marca de Jesus. Pô, todo mundo tem iPhone de última geração, eu não tenho. Essa comparação, porque a grama do outro é sempre mais verde, né? É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nível de comparação, né? Uma coisa, Tiago, eu não sei se o Adalto vai nesse caminho. A gente está aqui falando muito do não fazer, do que nos suga para fazer, né? Do que nos atrai. Mas agora para sair, tem caminho para sair? Tem, dê umas dicas aí para a gente sair das dívidas? Tem alguns meses até o fim do ano. O Adalto já está aqui de ro-ro-ro, tá? Já está aqui comemorando o Natal, né, Adalto? Sim, claro, já estamos no pé. Mas tem umas dicas aí, Tiago? Estou em dívida, estou com uma problemática grande, não quero entrar o ano desse jeito. Tem como as pessoas se organizarem a partir de agora? Então, eu vejo que se você começa a fazer esse exercício a partir de agora, bom, como eu vi, né? Quando eu me dividi com cartão na primeira vez, que eu não tinha como pagar a fatura, aí eu recorri uma casa dessas de crédito para tomar um crédito, eu vi que se eu pegasse 300 reais na época, eu ia pagar 900. Eu falei, bom, não vou fazer, né? E aí eu estacionei o cartão de crédito, eu cancelei o cartão de crédito, e seis meses me reorganizei, fazendo, passei seis meses fazendo esse vídeo de casa. Na época, nem computador eu tinha, eu tomava nota no caderninho. Beleza. Olhando os pratos, tomando nota no caderno, não tinha mais cartão de crédito. Hoje eu utilizo cartão de crédito até para tomar um cafezinho. Mas por quê? Porque o dinheiro, ele está aplicado, rendendo, e eu só vou pagar efetivamente esse cafezinho que eu tomei hoje, daqui a 30 dias. Então, você precisa fazer esse exercício, é uma boa meta para você colocar para os próximos três meses, para que em janeiro você comece a utilizar o cartão de crédito de maneira saudável, pensando em ganhar milhas entre o dinheiro aplicado hoje, ao invés de gastar ele amanhã. Então, vamos ao exercício prático para quem já está endividado. Está endividado, cancela o cartão de crédito, não usa mais, não empresta para ninguém. Porque às vezes as pessoas ali, amigos próximos, a mim, ah, não tem cartão, você pode passar para mim? Aí você passa no cartão de uma pessoa, ela nunca vai espalhar. Abriu o caminho. A primeira vez já é abrir o caminho, aí não tem volta. É, né? Então, a pessoa te pediu, fala que cancelou o cartão, que você está sem. Então, cancela o cartão e traz essa reflexão, toma nota do seu idade. Eu estava aqui já buscando também algumas orientações nesse sentido. Vamos ver se a gente concorda com tudo. Anotar tudo, ele já falou aí. Anote tudo o que tem, para não ficar qualquer... Não sei mais nem o que é que eu devo. Isso não existe, gente. Pois, o Tiago falou a respeito daquilo que a gente pagar no cafezinho com o cartão. Quando você vai somar, você não acredita que gastou aquilo tudo. Hoje está existindo até a facilidade do Pix, o pessoal até pega, passa o Pix, aí você evita até estar dividindo ou passando no débito ou crédito do cartão, né? Uma coisa, Tiago, aqui, anotar tudo, você já citou. Criar metas, né? Tem um objetivo para sair das dívidas, é criar meta. Quero sair daqui, próximo ano, vou entre janeiro e fevereiro, não quero dívidas, quero entrar suave. É uma meta. Não há meta. Organizar o orçamento, Tiago, né? É uma atitude aí para sair do vermelho. E me chamou a atenção uma coisa aqui, conversar com a família, para pais de família, para chefes de família, isso é de extrema importância, né? É importante. Porque você tem filhos, tem filhos que, claro, vão exigir um pouco mais. Ah, pai, quero isso, quero aquilo, mas tem que ter uma coisa do limite. Eu posso até aqui, filho, não está dando agora, mas a gente vai se organizar, mais para frente a gente consegue. Eu sei, essa reunião tem que ser num churrasco, assim, precisa gastar para poder chamar os filhos ou não? Aí, Tiago. Ou tem que ser assim? Senta aí e vamos conversar. Ó, o Tiago vai dizer aí. Em casa, no café da manhã em casa, sem gastar, com tranquilidade, né? Trazer essa reflexão, né? É importante. Trazer essa reflexão. E aí, criar uma meta em família, né? Uma meta em família muito bacana pode ser, pô, vamos fazer uma viagem legal no ano que vem? E aí, a gente abre mão de pequenas coisas. Boa, favor. Para que a gente possa apagar a vista, a nossa viagem, fazer uma viagem legal à família, né? Então, criar metas de família. Tem um filme que eu vi uma vez, que o cara estava todo empolgado, montou uma mesa de café da manhã, recebeu a namorada, e aí a namorada já imaginando que ele ia pedir ela em casamento e que ele ia falar que tinha dado entrada numa casa que eles tinham ido ver, né? E aí, ali, tomando café da manhã, de repente, ele puxa a chave de um Porsche e fala para ela, amor, olha o carro que eu comprei. E aí, fala para ela olhar pela janela ou Porsche lá embaixo, né? Ela pega o prato do café da manhã e joga em cima do carro. Por quê? Na cabeça dela, o sonho era comprar uma casa e do noivo era comprar um carro, né? Então, essa conversa com a família é muito importante, porque senão um está caminhando para um lado, o outro está caminhando para o outro. Boa. E um dos maiores motivos de separação, segundo estatísticas também, né? Não é nem a questão de traição, é mais brigas financeiras, né? Porque um esconde do outro o gasto, compra as coisas, mas deixa escondido, né? Escondem o outro do armário para não mostrar que comprou. É verdade. É verdade. O papo que vai gastando, às vezes tem três, quatro, cinco cartões, está endividado, mas um não conta para o outro, né? Então, é importante ter essa parceria, né? E tendo filhos que já estão numa idade onde possam compreender, né? Também explicar isso para eles, trazer essa clareza. É muito importante. É isso mesmo. Vamos ir para o final aí, né? Tem um minutinho aqui, vou só citar outras regrinhas aqui. Busque uma renda extra. Acho que se a pessoa consegue fazer um trabalho extra, assim, um docinho, salgadinho. Cuidar de um bichinho de estimação, ter aquele negócio, hospedar. Fazer um trabalho de babá. Uma coisa assim, é importante. Negociar com credores. A dívida existe já, vai lá, faz a negociação, dá para bater. Tem muita negociação interessante por aí, né, Tiago? Priorizar as dívidas com maior juros. Eita, esse aqui... É isso que o Tiago pensou, falou para a gente, aliás. Ao invés de ir lá e falar no cartão pagando 15%, vai ao banco, pega um empréstimo aí com 5%. Pronto, liquida dívida. E a parcela vai ficar mais suave do que pagar com 15%, né? Ó, gente, se liga aí. Dica boa. E fazer uma autoavaliação, a gente conclui aqui, que aí é o conjunto de tudo. Quando você faz uma autoavaliação, você senta para conversar com a família. Você, na avaliação, já priorizou as dívidas, já negociou, já pesquisou. Pesquisou antes de comprar. Não se precipite, não dê cartaz aí para esse monte de promoção. Que pipoca no seu celular, na tela do seu computador. Porque tudo isso, gente, é para que a gente gaste. É a parte que cabe ao comércio, ao comerciante, a quem faz a oferta. E a nós aqui é nos guardarmos de termos dívidas. Tiago, deixa o teu contato para o pessoal tirar mais dúvidas, conhecer mais do CESP, do trabalho que vocês fazem. Fique à vontade. Perfeito, perfeito. Quero só finalizar com uma última dica rápida, que é você ser grato pelo que você já tem. Porque a gente fica sempre pensando no que falta. E aí gasta no impulso, porque a gente só pensa no que falta. Então, olha o que você já tem. Seja feliz com o que você tem. Seja grato pelo que você tem. Cuide das suas coisas. Que a vida fica mais suave também. Obrigada pelo recado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho